É uma fortaleza construída há 200 anos para defender Cabo Verde dos Piratas. Agora ao abandono, o forte do Duque de Bragança, no Ilhéu de Salrei, a um quilómetro da Ilha da Boa Vista, pode em breve ser recuperado e começar a receber visitas regulares. É um sítio histórico, tem as suas potencialidades. Há que criar condições, caminhos para chegar a Duque, através de pequenas embarcações. Neste momento estamos a trabalhar na criação de uma escola náutica, permitindo uma maior circulação entre a cidade e o Ilhéu, permitindo mais acesso às pessoas, criando também condições de lazer, condições de visite, também de estudo e pesquisa científica. Uma autorização governamental de 2019 permite a transformação do forte em museu, mas esse é um dos projetos que ficaram em suspenso devido à pandemia de Covid-19. É uma ideia que a administração local quer agora retomar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto